Como em outro não há Ajudando a Israel E manar cair no céu Seu poder e sua glória Viva e glória Hoje vai buscar poder Só que glória deve ser glória E no meio dessa glória Só que glória deve ser glória E no meio dessa glória Um caminho pelo mar Desformada e espiar Cego de nascer a saber Aqui tem glória Hoje vai buscar poder Só que glória deve ser glória E no meio dessa glória Só que glória deve ser glória E no meio dessa glória Só que glória deve ser glória E no meio dessa glória Só que glória deve ser glória E no meio dessa glória Só que glória deve ser glória E no meio dessa glória Legenda Adriana Zanotto